Olá pessoal, boa tarde a todos. Bom, eu vim aqui hoje falar um pouco sobre o artigo Capacidades Dinâmicas e a Gestão Estratégica, um artigo desenvolvido por Tice e colegas. Tice, um dos principais estudiosos das capacidades dinâmicas, tenta explorar aqui nesse artigo justamente os limites que envolvem essa, a gente pode chamar de paradigma das capacidades dinâmicas. É um esforço inicial aqui nesse artigo para convergir esse paradigma para um status de teoria. Então, eles colocam aqui que essa abordagem das capacidades dinâmicas surgiu justamente com o intuito de explicar a sustentação da vantagem competitiva pelas empresas. Então, como que isso vai ser feito? Como que essa análise vai ser feita? Essa análise é feita através da análise das estratégias no nível da firma, essas estratégias que buscam sustentar e que eles colocam salvaguardar essa vantagem competitiva. Então, o intuito desse paradigma das capacidades dinâmicas é entender o como e o porquê que certas firmas conseguem alcançar a vantagem competitiva em ambientes com rápida mudança tecnológica, ou seja, com muita dinamicidade. Então, o grande intuito dessa abordagem das capacidades dinâmicas é explicar o sucesso e o fracasso dessas empresas que estão inseridas nesses contextos de rápida mudança. Bom, então eles passam a identificar, aqui nesse artigo, três paradigmas que já existem. Eles vão identificar e descrever esses paradigmas que já existem, mas que acabam sendo limitados para tentar explicar a sustentação da vantagem competitiva nesses ambientes dinâmicos. Aqui, eles usam três paradigmas que já são bem consolidados e partem de um primeiro modelo. Aqui eles colocam um primeiro modelo que acaba sendo detalhado em dois paradigmas. Um primeiro modelo é um modelo de estratégia que tem uma ênfase na exploração do poder de mercado. Aqui, eles começam aquele modelo tradicional de porte, das forças competitivas. Esse modelo foi desenvolvido em 1980, essa proposta, e ele fala que a vantagem competitiva, ele é explicado pelo, tanto a vantagem competitiva quanto o potencial do lucro, ele é explicado por cinco forças no nível da indústria que vai determinar essa vantagem competitiva, vai determinar o potencial do lucro. Quais são essas forças? As barreiras de entrada, a ameaça de substituição, o poder de barganha com os compradores, o poder de barganha com os fornecedores e a rivalidade entre os operadores dessas indústrias. Então, dentro dessa abordagem das forças competitivas de porte, eles buscam explicar como que essas forças vão determinar o lucro em diferentes indústrias e diferentes segmentos. Então, as empresas que conseguem minimizar essas forças competitivas, elas conseguem sair à frente e alcançar uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Um segundo modelo que eles colocam aqui é o modelo do conflito estratégico, um segundo paradigma, é o modelo do conflito estratégico. Então, esse modelo é baseado na teoria dos jogos e vai analisar a interação entre firmas rivais. Então, a análise é baseada nos movimentos de mercado dos concorrentes. A empresa parte de uma observação dos concorrentes para poder perceber esses movimentos de mercado. e ela não vai se limitar na análise da competição, mas também vai visualizar o concorrente como um potencial cooperador. Não sei se a gente pode usar esse termo, mas é a ideia da cooperação entre as empresas. Então, vai analisar tanto a teoria dos jogos com essa ideia de competição, como também na perspectiva da cooperação. Então, aqui, de uma forma mais geral, esse paradigma vai observar os movimentos estratégicos das empresas dentro de uma determinada indústria. No entanto, esse modelo vai ignorar a competição como um processo que vai envolver tanto desenvolvimento, acumulação, combinação, proteção de habilidades e capacidades ali dentro da organização. Vai trabalhar com esses movimentos estratégicos, mas não vai perceber com essa ideia que as capacidades dinâmicas acabam trazendo, de que a empresa desenvolve, acumula, combina, protege habilidades e recursos. Partindo para um terceiro paradigma, que já parte por um modelo diferente, não é mais um modelo das forças de mercado, mas sim agora um modelo de estratégia que vai destacar justamente a eficiência. E eficiência. E eficiência em que sentido? E eficiência no uso dos recursos que são de posse da organização. Então, os recursos, eles devem seguir, dentro dessa perspectiva baseada em recursos, os recursos, eles devem seguir uma estrutura que fornece, que vai fornecer, que possibilita a empresa alcançar e sustentar a vantagem competitiva. Então, as capacidades das empresas, elas acabam sendo derivadas dessa combinação e do uso eficiente dos recursos. Ou seja, a empresa, ela consegue alcançar a vantagem competitiva se ela consegue criar um portfólio de recursos que vão ser combinados, que possibilitam o alcance das vantagens competitivas. Mas as firmas, nessa perspectiva, elas vão ser diferentes, ou seja, elas vão ser distinguidas justamente de acordo com os recursos e capacidades que possuem. Ou seja, a heterogeneidade dessas empresas é resultado da posse de recursos e capacidades da organização. E agora, partindo agora para o grande objetivo, o objetivo central desse artigo, que é trabalhar com essa abordagem, com esse paradigma das capacidades dinâmicas, aqui eles começam abordando, por meio desse overview aqui que eles colocam, as capacidades dinâmicas pelas limitações dessa perspectiva baseada em recursos. E aqui os autores falam que essa é a perspectiva que ainda domina essas indústrias, esse segmento, esse setor de indústrias de alta tecnologia. Então, essa perspectiva da vantagem de recursos é o que ainda domina, mas os autores colocam que ela não consegue explicar a vantagem competitiva de indústrias de alta tecnologia. E por que eles falam isso? Porque vencedoras, as empresas vencedoras, têm sido aquelas empresas que mostram justamente um poder de responsividade, de rapidez, de inovação de produto flexível. E isso associado com a capacidade de gerenciar e coordenar eficientemente as competências internas e externas da organização. Então, aqui já vem uma ideia central das capacidades dinâmicas. A empresa, ela precisa ter um poder de responsividade, ela precisa mostrar rapidez tanto nessa responsividade, tanto nas inovações de produto, e isso associado com a capacidade de gerenciar e gerenciar para coordenar eficientemente as competências internas e externas da organização. Então, essa coordenação eficiente, essa capacidade de gerenciar, isso é dada pelas capacidades dinâmicas. E aqui eu acho interessante que eles conseguem delimitar os termos, começam aqui determinando o que é dinâmico. Dinâmico no sentido de estar em constante movimento, de estar em constante mudança, de ser passível de alteração a qualquer momento. E capacidade, capacidade eles colocam como a capacidade da gestão estratégica de adaptar, integrar e reconfigurar essas habilidades internas e externas que eu já disse anteriormente, como também os recursos e as competências funcionais ali da organização para que a empresa consiga lidar justamente com essa mudança no ambiente. Então, aqui, num próximo tópico, é bastante interessante também esse esforço dos autores de tentar criar limites para esse paradigma das capacidades dinâmicas para que ele consiga evoluir para um status de teoria. Então, para facilitar esse desenvolvimento do paradigma de capacidades dinâmicas, esse desenvolvimento para o alcance, para alcançar o status de teoria, os autores vão alinhar aqui algumas definições justamente para evitar a ambiguidade, a confusão no uso de termos, de terminologias que envolvem esse paradigma. Então, a gente percebe que isso é o problema de muitas teorias que não conseguem delimitar o escopo do paradigma para que ele alcance um status de teoria. Então, aqui, eles vão definir vários termos, fatores de produção, recursos, rotinas e competências organizacionais, dentre outros aqui, dentre outras terminologias, para justamente criar esses limites dentro dessa abordagem. Mas um termo que eu achei bem interessante aqui de ser explorado, eu acho que não vale entrar, até pelo tempo da apresentação também, não vale entrar no detalhe de cada definição, eu acho que é importante a gente entrar na definição de capacidades dinâmicas. Ali a gente viu as definições dos termos, mas quando a gente fala de capacidade dinâmica de forma conjunta, o que a gente está falando? Então, aqui, os autores, ao definir esse termo aqui, eles colocam como a capacidade de integrar, a capacidade de construir e reconfigurar as competências internas e externas para que a empresa consiga abordar rapidamente as mudanças ambientais. Então, aqui os autores colocam como capacidades dinâmicas isso, justamente esse ponto. Então, agora já fechando aqui, partindo para as conclusões, porque aqui eles vão detalhar em diversos momentos aqui, várias tecnologias, vários termos que estão dentro da abordagem das capacidades dinâmicas, mas aqui a gente vai para as conclusões que eu acho também que dá uma ideia geral bem interessante, justamente que é essa proposta do artigo, trazer esse overview sobre as capacidades dinâmicas, e eu acho que eles fazem isso com maestria aqui nas conclusões. Então, aqui, eles começam perguntando, eles começam afirmando que os dois primeiros paradigmas estão relacionados, associados ao strategizing, que é aquele constante movimento da estratégia, é a estratégia que está sempre acontecendo, aqui a gente vê o gerúndio do strategizing, justamente por essa ideia de que a estratégia está sempre acontecendo, então os dois primeiros paradigmas, eles estão associados, aquele de Porter e aquele da estratégia competitiva lá também, logo em seguida do de Porter, eles estão associados ao strategizing, e os dois últimos paradigmas, ao economizing, ou seja, algo que está economicamente acontecendo também. Então, uma ideia que os autores colocam aqui é se esses paradigmas são complementares ou se esses paradigmas são concorrentes. Então, aqui, eles usam uma citação aqui para afirmar que muitos autores veem esses paradigmas como complementares, ou seja, esses paradigmas que vieram anteriores às capacidades dinâmicas, eles ajudam, justamente na evolução da ideia até chegar nas capacidades dinâmicas. E aqui, um ponto que eu acho muito legal aqui do artigo é essa tabela 1 que eles colocam aqui nas conclusões. Então, a tabela 1 vai resumir justamente as similaridades e as diferenças entre os paradigmas que são explorados aqui dentro desse artigo. eu também não vou entrar em detalhes dessas diferenças o texto a gente já leu o texto então a gente consegue visualizar essas semelhanças e diferenças então vou partir aqui para as considerações futuras para estudos futuros que os autores também deixam. Eles colocam que é necessário mais trabalho teórico justamente para estreitar esse framework que eles fazem aqui nesse artigo e a pesquisa empírica pode contribuir muito para ajudar a entender como que essas empresas conseguem ser boas atuar de forma efetiva nesse mercado que é completamente dinâmico e como elas podem permanecer com essa vantagem competitiva como que elas conseguem sustentar essa vantagem competitiva então estudos empíricos podem ajudar a visualizar como que as capacidades dinâmicas melhoram ou às vezes diminuem a atuação nesses ambientes e os pesquisadores do campo da estratégia também precisam unir forças tanto das áreas de inovação manufatura comportamento organizacional e história de negócios se quiserem desvendar alguns enigmas que estão por trás da vantagem competitiva tanto corporativa quanto a nível nacional então aqui os autores colocam que isso é uma perspectiva ambiciosa dentro das ciências sociais e que deve ser explorada dentro das capacidades dinâmicas então foi isso dentro que a gente pôde explorar aqui nesse artigo por limitação do tempo não vou me estender mais na apresentação e obrigado pela atenção então